Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos aí para poder ajudar o canal. Gratidão a vocês, tá? Por fazerem parte da minha vida. E o nosso tema agora é revelações urgentes para o seu sábado e o seu domingo. Vamos ver quais são as revelações urgentes para o seu sábado e o seu domingo? Vamos ver o que vai acontecer? Quero mandar alô para todo mundo que está participando do canal, todo mundo que tem contribuído no canal. Pessoal do Nordeste. Quero mandar alô pessoal de Salvador, Bahia, Recife, Manaus, Olinda, Maranhão, Brasília, Goiás, Goiânia, Acre, o pessoal de Anápolis, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal do Paraná, Belém do Pará, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Pessoal de Santa Catarina em peso no canal, Chapecó, Porto Alegre, que eu amo tanto, gente. Gratidão a todos vocês, hein? E vamos para o nosso tema. Opção 1, Ogum. Opção 2, Orixá Exu. Opção 3, Pai Xangô. Opção 4, São Sebastião. Lembrando, pessoal, o tema é revelações urgentes para o seu sábado e o seu domingo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quem quiser deixar o seu nome aí, tá? Para o sexto de orações, é só deixar aí nos comentários. O seu nome, o nome da pessoa que você gosta, o nome da pessoa que você tem algum tipo de afeto, algum tipo de carinho, e quer trazer o melhor para essa pessoa, né? Então não perca tempo. Deixe o nome dessa pessoa aí. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a vocês por mais esse momento nas nossas vidas, tá? É, canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Vamos ver qual vai ser a revelação aqui, urgente, para o seu sábado e para o seu domingo. Lembrando a vocês, não tem como combinar com todo mundo, porque são milhares de pessoas assistindo esse vídeo, tá? Adapte a sua situação. Para quem escolheu a opção 1 para algum, pessoal, recado urgente para o seu sábado e o seu domingo. Mentaliza aí, por favor, essa pessoa, tá? A sua situação, mentaliza o que você quer saber. Para quem escolheu a opção 1, pessoal. Qual o recado urgente para o seu sábado e o seu domingo? Pessoal, preste atenção. Eu vejo aqui que no seu sábado e no seu domingo, ou no seu domingo, eu vejo que uma pessoa que você considera imatura, ela vai ter algum tipo de movimentação. alguma coisa esse ser humano vai fazer. Eu vejo aqui que essa pessoa vai mandar algum tipo de mensagem, eu vejo um reviravolta, essa pessoa se comunicando com você. Essa pessoa já planeja tomar algum tipo de atitude em relação a você. E alguma notícia dessa pessoa que tem paixão por você, você vai ficar sabendo, tá? Eu vejo que no seu sábado e no seu domingo, essa pessoa vai estar realmente planejando alguma coisa em relação a você. é uma pessoa que eu entendo que a pessoa está pensando muito em você, por isso que você está muito focada nessa pessoa. Essa pessoa está com uma energia de arrependimento por alguma situação que ela não fez com você, ou deixou de fazer, tá? Ou que ela possa ter feito. Adapte a sua situação. Essa pessoa tem amor por você, é uma pessoa egocêntrica, mas é uma pessoa que tem paixão, tem amor por você, tá? Essa pessoa tem amor. Ela está um pouco parada no momento, mas como eu falei, ela vai se movimentar. Algum tipo de atitude aqui, essa pessoa vai tomar, ela vai fazer em relação a você. Eu vejo aqui que essa pessoa tem muito desejo de estar com você, por isso, ela vai te mandar uma mensagem para algumas pessoas aqui de longa distância, essa pessoa está longe de você. Para algumas pessoas, longe até de cidade, estado, país, ela está longe, vai se comunicar com você. Eu vejo uma rapidez, como eu te falei, né? Essa pessoa vai se movimentar, ela vai marcar alguma coisa com você. Eu vejo uma transformação acontecendo aqui. Essa pessoa se destravando e se entregando, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui está sendo influenciada por alguém para poder tomar esse tipo de atitude. Alguém está te ajudando. Pode ser um lado espiritual ou pode ser também uma pessoa mesmo, tá? Eu vejo aqui que existe amor, existe desejo, essa pessoa realmente vai se comunicar com você. Ela vibra essa energia, tá? Ela está vibrando essa energia de comunicação, tá? Para quem não tem ninguém, para quem não tem ninguém do passado, tá? Essa pessoa aqui é a pessoa que você tem na sua vida? Pode ser. Você tem que adaptar a sua situação. independente se é do passado ou do futuro, é isso que está se revelando aqui. Ah, mas ele está casado, ela está casada, não importa. Ela vai tomar algum tipo de atitude em relação a você, tá? Entenda que atiragens são para várias pessoas. Então, portanto, não combinou com a sua energia. Veja o outro montinho, eu faço uma consulta particular. Mas nesse sábado, nesse domingo aqui, a revelação urgente é que essa pessoa vai sair da neutralidade. ela não vai ficar parada. Ela vai realmente tomar algum tipo de ação porque ela tem a convicção, ela tem a certeza que ela tem sentimento por você. É uma pessoa que ela acha realmente que até é seu dono ou sua dona. Ela acha que você pertence a ela. É uma pessoa ciumenta, uma pessoa amorosa, é uma pessoa que está equilibrada e quer trazer uma segurança e uma estabilidade para a sua vida. É uma pessoa que ela entende que você é dela, entendeu? Dela ou dele. Sabe, isso aqui está disposta. Para quem está separado, ela está disposta a voltar para a sua vida. Para quem está junto, ela está disposta realmente a tirar qualquer empecilho que possa atrapalhar. E para quem está conhecendo essa pessoa, essa pessoa vai viver esse amor com você sem pensar duas vezes. Ela vai se jogar nos seus caminhos, tá? Porque existe aqui uma energia de amor muito forte. Essa é a revelação, gente, para quem escolheu aqui, ó. A opção do Pai Ogum. Opção número 1. Lembrando, deixe o seu nome aí, tá? Para a cesta de orações aí. O nome da pessoa que você gosta. Quero lembrar vocês que uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Bom, pessoal, vamos aqui agora para os alôs. Quero mandar alô especial para o pessoal que está comentando aqui nos vídeos, tá? É o caso aí da Maria Mery, da Vânia Silva, é o caso da Fátima Neves, Josilene Souza, Salete Teresinha, Nilda Teixeira, Ana Esmeralda, Alexandre Jardins, Isolde, eita, Isolde, Isolde Schuze, eita, não sei nem falar isso. Maria Zene e Shirley Ramos, todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 2. Ele, o poderoso Orixá Exu, pessoal, revelações urgente para o seu sábado e o seu domingo. Mentaliza aí a sua situação. Vamos ver qual é a revelação urgente? Eita, caindo, hein? Ó, saiu aqui uma carta de apego, hein, gente? Qual é a revelação urgente para o seu sábado e o seu domingo? Deixe o seu like, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, pessoal. Canal Enigma do Oriente e o canal da coruja. Revelações urgente para o seu sábado e o seu domingo. Qual é a revelação urgente? Qual era a revelação urgente para o seu sábado e o seu domingo? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2, Orixá Exu, qual é a revelação urgente para o seu sábado e o seu domingo, pessoal? Preste atenção. Eu vejo aqui uma pessoa arrependida, preste atenção, por uma possível separação de você ou por um possível vacilo que a pessoa tenha te dado, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma família. Essa pessoa entende que ela quer ter uma estabilidade, ela quer ter uma chance com você novamente. E nesse sábado e nesse domingo essa pessoa aqui vai vibrar muito isso. Uma vontade de ter um compromisso sério com você. Uma segunda chance para o amor, para o relacionamento, para uma concretização de sonho. A pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma família. Eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de atitude, tá? Eu vejo essa pessoa realmente querendo ter vitórias ao seu lado, querendo ter um triunfo e solucionando qualquer tipo de problema que possa estar separando você dessa pessoa. Essa pessoa hoje vibra uma conversa, ela quer ter uma conversa com você. Eu vejo total possibilidade dela iniciar esse projeto que ela está colocando em mente nesse sábado ou nesse domingo. A revelação urgente tem a ver com isso. Ela está arrependida por uma possível separação, um afastamento aí e ela quer consertar isso antes que passe muito tempo. Tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela se comunicando com você, mandando mensagem por um ato que ela agiu com imaturidade. Hoje essa pessoa tem total certeza que foi ela a pessoa imatura dessa situação. Por isso que ela quer te mandar uma mensagem para tentar trazer um reviravolta para essa situação. Para que vocês consigam se acertar. Esse é o desejo dessa pessoa. Por quê? Hoje ela reconhece que o erro foi dela, que ela agiu por imaturidade, tá bom? E isso deixa essa pessoa querendo proporcionar essa mudança. Por isso que ela está tomando essa atitude, por isso que ela vai tomar essa atitude de se aventurar a vir até você para ter uma nova oportunidade para tentar realmente corrigir esse erro que ela teve. Por isso que ela vive uma energia de arrependimento. Tá? E realmente ela sabe que só depende dela, entendeu? Para ela poder se desculpar vir até você para que vocês possam ter pelo menos uma conversa para tentar sim se acertar. Eu vejo aqui que essa pessoa ela realmente espera ter algum tipo de notícia sua, porque ela não consegue te esquecer, ela fica recordando das coisas boas que vocês vivenciaram, com isso ela quer essa reconciliação. E para isso ela vai assumir até o erro dela, tá gente? Por isso eu vejo uma harmonia acontecendo entre vocês. Essa pessoa vai agir, vai agir com bastante força, com bastante tesão, com bastante convicção. Por quê? Ela quer equilibrar essa situação entre vocês, tá? Essa pessoa quer criar possibilidades de consertar esse erro aí, esse mal entendido que aconteceu, tá bom? A pessoa está vibrando isso em relação a você. Viva Orixá Pessoal, deixe o seu nome aí, tá? Para nossos textos de orações. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Quero mandar um alô agora para quem? Para Lohane Vitória. Lohane, um beijo. Charlene do Nascimento Silva, um beijo, Charlene. Joana, Fátima Gambaro, aquele beijo, Fabrícia Lima, Rosemary Menes, não, Rosemary Messis, Carolina Machado, Fátima, Rosemary, cadê, 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 Dina Moura, Paula Monteiro, Janaína Leopoldino, Solange de Souza Miranda e quem mais? Lenilda Santos, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente, sempre, sempre pensando no próximo, tá, gente? Sempre vibrando positividade. Opção 3, Pai Xangô, pessoal. Recado urgente para o seu sábado e o seu domingo. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, em nosso canal. Qual é o recado urgente para o seu sábado ou para o seu domingo, tá? A opção 3 e 4 aqui é para quem nunca teve nada, tá, pessoal? Vocês já sabem, né? Qual o recado urgente para você nesse sábado e nesse domingo? se falar de amor se falar de amor para quem nunca teve nada com essa pessoa? Opção 3, opção 4. Qual é o recado urgente da espiritualidade para você para esse sábado e esse domingo? mentaliza aí, tá? A sua realidade, vibra aí. Qual o recado urgente da espiritualidade? Tá gostando do canal? Opa! A carta foi lá, vamos deixar ela, né? Já que ela foi. Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Recado, gente, para o seu sábado e o seu domingo. Vamos ver? Qual é o recado urgente? A opção 3 é do pai Xangô. Se falar de amor para quem nunca teve nada com essa pessoa. Qual o recado urgente, pessoal? Para o seu sábado e o seu domingo? Bom, eu vejo nesse sábado e nesse domingo você criando possibilidade aí, tá? De ter um negocinho aí, de ter um momento de romance, tá? Eu vejo uma amizade colorida, eu vejo uma coisa tendo fruto aí, iniciando aí nesse sábado e nesse domingo. Muita gente nesse sábado e nesse domingo vai dar um passo a mais aí referente à pessoa que você gosta, né? Eu vejo que você já está determinada ou determinado a dar esse passo aí. Você refletiu, você teve esse momento de reflexão e agora você tomou algum tipo de decisão. Eu vejo aqui que nesse sábado e nesse domingo você vai estar pensando muito em uma pessoa, né? E essa pessoa também vibrando muito pensamento em relação a você. Com isso eu vejo você prendendo a mente dessa pessoa e essa pessoa também prendendo a sua mente. Aqui existe um sentimento aí de vontade de se envolver, de ofertar o amor e eu vejo sim possibilidade desse sábado e desse domingo de vocês se encontrarem aí. Muita gente vai ter um namorinho, vai ficar junto nesse sábado e nesse domingo ou vai dar já um passo para ficar junto, tá gente? Eu vejo muito sentimento entre vocês, eu vejo que essa pessoa gosta de você assim como você gosta dela, tá? E essa pessoa quer você na vida dela, a pessoa está apaixonada e tem você com uma novidade maravilhosa na vida dela. Eu vejo vocês se envolvendo cada vez mais com esse ser humano. Essa pessoa é uma pessoa que só se move com segurança, tá? desculpa pessoal, ela dando esse passo com você ela vai estar dando porque ela sabe o que está fazendo. Não é nada com imaturidade, tá? Não é nada só por desejo. Aqui existe paixão, existe o amor também. E essa pessoa vai dar esse passo já sabendo o que quer. Até porque o melhor para vocês dois ainda está por vir. Eu vejo que essa pessoa quer ter satisfação amorosa com você assim como você quer com ela e vejo um envolvimento maior ainda em relação a vocês. Tem muito desejo aqui e vocês vão vivenciar muitas felicidades, tá? E para muita gente vai iniciar nesse sábado, nesse domingo já vai ter início nesse relacionamento aí. Ou se já teve, tá? Se vocês já estão nesse nível vai vir uma coisa mais séria agora, tá? Eu vejo aqui como eu estou querendo te dizer essa pessoa se destravando, ela se permitindo mais, tá? equilibrando mais a situação de vocês, sabendo mais o que que é e tomando controle dessa situação. Aqui, gente, envolve casamento, vocês vão realmente ter um compromisso sério com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa leal a você, está gostando de você, está tendo um sentimento forte, vejo o envolvimento cada vez mais forte entre vocês. E o lado espiritual que vem fazendo isso. Você que está vendo esse vídeo, você pede muita espiritualidade um alguém na sua vida, uma pessoa boa, uma pessoa que possa te completar. E a espiritualidade está fazendo uma certa justiça na sua vida. Está trazendo uma pessoa boa para os seus caminhos. Xangô diz aqui que tudo que você perdeu, tudo que você não foi valorizado ou valorizada, todo o mal que te fizeram, você vai ter justiça. e quem olhou para você e falou que você não seria feliz, porque muitas pessoas aqui teve pessoas que olharam no seu rosto e falou que você não seria feliz com mais ninguém, não daria certo com ninguém. Xangô vem te provar que você vai dar certo, sim, ainda vai vir uma pessoa atrás de você, do seu passado tentar te atrapalhar. Mas aqui o pai Xangô fala que a justiça vai ser feita, você vai vivenciar o relacionamento com muito amor, com muita paixão, um sentimento que vai despertar a inveja de muitas pessoas. Ou seja, você que escolheu a opção número 3, revelação, gente, o seu sábio e o seu domingo. A revelação que o pai Xangô traz é você merece amor, você é amável, você vai ser feliz. Bota na sua mente isso. Muita gente vai queimar a língua, você vai ser muito feliz ao lado de uma pessoa que saiu aqui que você já conhece ou já está conhecendo essa pessoa, né? Quem quer deixar o seu nome aí para a corrente de oração, coloque aí nos comentários aí, tá? E coloque também Eu Acredito no Amor. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 21 99 703 7548 Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Jogamos Búzio, Starou e também Baralho Cigano, tá, pessoal? Exatamente assim. Bom, opção quatro, São Sebastião, pessoal. Quero mandá-lo ao pessoal do Japão, pessoal da França, da Holanda, Alemanha, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Bahia, pessoal. Recife, Maranhão, Ceará, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Opção quatro, São Sebastião, pessoal. revelações urgente para o seu sábado e o seu domingo. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Salve, Pai Oxóssi. Opção quatro, hein, pessoal? Mentaliza aí o que você quer e vamos saber qual é a revelação urgente na força de Pai Oxóssi. Qual é a revelação que vem para o seu sábado e o seu domingo? Então, pessoal, você que escolheu aqui a opção número quatro. Qual é a revelação urgente? Nesse sábado, nesse domingo, você vai estar com a energia de equilibrar a sua vida e fazer escolhas, tá? Você sabe que você vai ter que fazer uma escolha na sua vida aí. Essa escolha que você vai fazer vai te trazer um grande amor, tá, pessoal? Você vai vencer uma vida, uma relação amorosa com uma pessoa que já está apaixonada por você. Você deve estar entre duas situações. Uma situação, tá, a situação mais nova tem uma paixão por você muito forte. E eu vejo total possibilidade de você vivenciar um relacionamento com essa pessoa nova na sua vida aí. Eu vejo você concretizando a felicidade, eu vejo você tendo uma estabilidade no amor ao lado dessa pessoa. Porém, alguém do seu passado não vai te deixar em paz, vai tentar atrapalhar a sua situação aí. Posso te falar que essa pessoa do seu passado vai ficar atrás de você querendo uma reconciliação. Essa pessoa nova, por outro lado, vem trazendo para a sua vida novidade, vem trazendo para a sua vida o início, o romance, o amor, a satisfação, a paixão, sem dúvida, o florescer do amor. portanto, você que vai escolher o seu caminho com quem você vai ficar. Eu vejo aqui, aí você vai falar para mim, ah, mas eu não estou com ninguém, só estou conhecendo a pessoa nova. Sim, portanto, esqueça o passado, isso é uma escolha, entendeu? Mesmo que você não esteja fisicamente com alguém do seu passado, você está aprendendo a mente com a pessoa. Solta o passado para você vivenciar esse romance aqui, para algumas pessoas, eu vejo aqui um relacionamento com muita paixão, com muito desejo, com muito fogo, você vai ter novidade dessa pessoa aí, vocês vão realmente ter uma relação muito, mas muito forte mesmo. Ai de paus, fala o que? Início de relacionamento com muita paixão, com muito desejo, uma grande energia sexual, essa pessoa gosta muito de sexos, assim como você, e aqui vai ser delícia cremosa, vai ficar tudo maravilhoso, pessoal. Essa pessoa já tem apego a você também, é uma pessoa que ela está trazendo essa mudança para uma nova oportunidade na vida de vocês, tá? E vejo aqui você equilibrando a situação e você fazendo a escolha certa, tá bom? Você realmente vivenciando, você se permitindo a mudança. Mas lembrando, você vai ter que fazer a sua escolha. Viva São Sebastião, deixa o seu nome para a corrente de orações aí, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, viemos para fazer a diferença, lembrando a vocês, seja positivo para você atrair coisas boas para a sua vida. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Gratidão, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.